Fala galera do canal HolyPlayGames, tudo tranquilo? Mas aqui pra vocês, é o HolyPlayGames, aqui pra fazer mais um vídeo de WoWzinho, né? Estamos aqui pra gravar uma parada muito boa, que 2020 pra vocês começa com muito Gold, então a gente vai fazer esse vídeo aqui falando um pouquinho sobre como ganhar Gold, né? Tem um Ado que eu quero mostrar pra vocês, já tô tentando gravar esse vídeo faz um tempo, mas infelizmente acontecem algumas coisas que não me deixam. E aí a gente vai fazer uma play aqui, ó. Eu estou vindo nas galerias Mogushan, tá? Ele fica atrás desse penhasco aqui, bem nessa parte do mapa. Eu não tenho nada liberado do mapa ainda, mas é aqui em Monte Kun Lai. E aí ele fica atrás desse palácio, você vem aqui nesse sentido e fica aqui as galerias Mogushan, tá? Eu já fiz faz muito tempo isso aqui, muito tempo. Então a gente vai meio que relembrar junto. Tô trazendo o Hug, porque a galera pediu pra eu jogar de Hug, né? Ele é muito belezinha, deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que tá o menininho, ó o menininho! Vou te passar a faca! E aí, velhos? A parada é a seguinte, manos. O Adam que eu quero mostrar pra vocês é esse aqui, ó. Vamos vir aqui em Adams. É esse aqui, ó. Eu só tenho que achar ele. Só tenho que achar. Calma aí. Instance Profit Tracker. Toda vez que você entrar numa instância, ele já vai aparecer aqui em cima pra vocês. Ele é meio que uma maneira excelente de você monitorar o seu tempo na instância. Eu vou entrar aqui, tá? Lembrando de botar Heroico 25. E vou mostrar duas coisas pra vocês nesse vídeo. Uma, eu vou fazer a run na... Na raid. Eu vou tentar completar ela aqui, mas eu não lembro muitos caminhos. Então se tiver algum caminho que seja complicado, eu já vou me lascar. E outra... Aqui, ó. O Adam já abriu aqui, ó. Isso aqui é massa, velho. Olha aqui, ó. 25 jogadores heróicos. Já mostra pra mim o tempo que eu tô aqui dentro. O loot. O loot é o que eu pegar de gold nos bichos, né? E aqui é o vendedor. Por exemplo, quando eu pego um item pra bag, ele já soma aqui pra mim o valor do item. Quanto que vai ser no vendedor. E aí a gente já pode meio que ir mensurando quanto que a gente ganhou. Se você clicar aqui, você vai ter uma geral de todas as raids que você fez. Todas as dungeons, né? Eu já fiz uma coisa aqui, ó. Coroa de gelo. Eu fiz terras do fogo. Eu fiz tono do trovão. Tono do trovão me deu 3k, velho. Até agora é o que tá dando mais. E é o que o pessoal fala que dá mais gold mesmo. E aí aqui depois você reseta. Você pode fazer o que você quiser pra você poder ir... Vendo qual que é a melhor. Aqui, ó. Resete. Mas eu não quero resetar agora não. Deixa assim mesmo. Tá? E aqui nessa raid, mano. Eu tava procurando um vídeo mais ou menos de como que é passar por essa raid. Porque eu não lembrava, né? E aí eu acabei caindo num vídeo do Wild Fist. Que ele tava explicando um tipo de pool pra você farmar aqui, ó. Você ficar grana essa galera. E aí você pode sair 10 vezes da... Acorda aí, moçada. Vamos só fazer uma vez pra vocês verem. Pro vídeo não ficar muito longo. Aquele grandão não veio até mim. Beleza? A gente dá um tchica, catica, dá daninha área. Mata esses bichinhos aqui, ó. E pega os itens. Ó, já veio tudo. Massa. Massa demais. E faz isso aqui. Vamos ver se só deu pra pegar todos os... Ainda faltou aqui. Aqui não tem mais. Beleza. Pegamos todos os loot. E aí a gente volta lá pra saída. O Hug é bom porque ele tem um monte de coisinha pra ir me dando speed, né? Eu gastei ali o push dele, o grabzão. Mas não tem importância não. Isso aqui a gente faz... Isso aqui é excelente também fazer de druida, né? Tanto que no vídeo dele ele faz de druida. Que você vira a forma feral e sai andando. Mas aí só o speed do Hug, esse gancho e essa parada, esse... Cadê? E essa outra skill aqui do Goblin. A gente já pode correr um pouquinho mais rápido pra poder fazer isso. E aí o que ele faz? Ele fica fazendo isso aqui várias vezes. Várias e várias vezes. Eu acho que no máximo 10, né? Que ele tinha falado. E nas 10 vezes que você faz... Porque você só pode resetar 10 vezes, né? Você tem que reiniciar todas as instâncias. Aí você entra, o bicho tá ali de novo. Aí é importante você ter essa montaria aqui. Que você compra lá em... Da Laran. Custa 20k de gold. Pra você poder vender todas as paradas. Fiquem de olho nos itens BOE que dropam. E nesses um aqui não vinculados, né? Esses aqui, ó. Geralmente o ombreira, arma, essas coisas. O verde nem tanto, mas o azul eu acredito que seja melhor. Você consegue vender na casa de leilão. Aqui, ó. Só isso aqui que a gente dropou a 31 de gold. E fazendo isso aqui 10 vezes, estipula-se em 10 minutos você conseguir fazer isso 10 vezes. Ainda mais se você tiver uma classe que seja rápida, né? Vamos fazer mais uma vez aqui. Vamos tentar ser mais rápido um pouquinho do que a gente fez na primeira vez. A gente vai correndo. Você viu? Reseteu, os bichos já estão aqui. A gente vem, agra todo mundo. Chega aí, moçada. Vai puxando. A gente pode usar o gancho aqui pra poder dar um agro nessa galera também. Dar o jumpzinho. Ativar a skill em área. E o Crel. E aí, só matar todo mundo, suave. Dá um tiro na testa desse cara. Pega o loot de novo. Ó, já veio um item azul ali, acredito eu. Ô, rapaz, veio a estatueta do bandido de Jade. Não sei o que é isso não, mas pode ser coisa boa. 116. Eu tenho que dar um 25 o preço da unidade dele, mas... É vinculado, então eu tenho que vender assim mesmo. Esse aqui é 39. Tá vendo? Se você fizer esse aqui 10 vezes, você já vai conseguir uma graninha boa. E a gente já tem o speed pra poder correr pra fora. E ali tá contando. Já faz um minuto que eu tô fazendo esse esquema. Esse addon ajuda bastante, né? Então, o addon ajuda demasiadamente. Aí, chegou aqui. Você não precisa vender isso agora. Você pode fazer mais uma vez, mas como agora eu vou embora na raid pra gente ver como que é os esquemas. Aqui também nessa raid tem uma montaria que dropa. Que é... Deixa eu... Eu vou entrar lá e fica mais fácil de mostrar pra vocês. Deixa eu só vender esse... Esses itens aqui, porque senão... Eles não vão... Esses aqui eu gostaria de tentar vender. Acho que não vai valer a pena. O torso, talvez. Ombreira, sim. Não... Tecido, ombros. Ó, dropa uns transmoguin. Tem gente que curte, então a gente pode tentar vender por mais 200 gold, mais ou menos. 170 na casa de leilão. Undercut. 255, mas aparentemente Undercut. Ó, esse aqui vale 200. Esse aqui vale 200 também. É, se você for ver cada... Se você conseguir vender cada item desse aqui, né? Verdinho, mano. E conseguir o valor dele, você tá feito. Você tá... Você tá... Bem de boa. Porque aí, além dos 10 minutos que você ficou entrando e saindo da coisa... Eu não resetei. Bosta. Você ficou entrando e saindo da raid. Pegou aproximadamente 1k de gold só assim. Aí tem os bônus que são os BOE que você vai conseguir vender na casa de leilão. E depois você fizer a última vez derradeira só pra você completar a raid e ainda tentar dropar a montaria, acredito que valha muita pena. Valha muito a pena, né? Deixa eu só resetar aqui. Tem uma macrozinha que você pode fazer também e eu ainda não fiz. Que é uma macro barra script, espaço reset all instance, alguma coisa assim. E aí você pode fazer essa macro pra poder só clicar no ícone e toda vez que você não precisar ficar clicando no personagem aqui. Eu vou ver se eu deixo essa macro na descrição do vídeo pra vocês criarem, tá, galera? Vou deixar ela aí escondidinha pra quem quiser fazer a macro. É só copiar e colar no... E pra quem não sabe fazer macro, mano, é simples. É só você apertar ESC. Vem aqui em macros e aí você cria a sua. Aí, vamos lá. Continuar puxando a galera. Vamos fazer mais uma vez. O foda é que aqui, só aqui já vai encher minha bag Nelson. Já era. Fizemos a limpa, mais uma limpa. Olha o tanto de item, velho. Olha aqui, já deu 106 gold só se eu fosse vender isso aqui. E aí se eu for... O quê? Olha, isso aqui tá falando que custa 1779. Cara, se custar isso mesmo não é tão feito. 1k de gold só esse item aqui na casa de leilão. E pra vocês saberem quanto que tá os itens na casa de leilão, você precisa ter um addon, né? Aquele auctioneer. Auctioneer. Esse addon aqui, ó. Addons. Aqui, ó. Esse primeiro meu aqui, ó. Auctioneer. Você precisa ter ele pra poder... E agora, mano, a questão do tempo aqui na raid, a gente vai demorar um pouquinho mais do que necessário. Porque eu não lembro muito bem, então o que que precisa matar, o que que não precisa matar pra gente poder seguir em frente. Aqui tem um... Esse aqui já era um boss, eu nem sabia. Pra mim era uma estátua que tava perdida ali, abandonada. E aí tem uns moguezinhos. Vocês vão pegando uns moguezinhos. Ó, couro. Esse aqui é couro. O mecanismo da porta parece ser ativado com a morte dos guardiões. Olha a daguinha. Não tenho medo do que podemos encontrar lá dentro. Beleza, vambora. Vambora. Vou matando todo mundo e tentando pegar os itens. Aqui dentro eu não consigo sumorar montaria, então quando encher aqui eu tô lascado, velho. Não sei como é que eu vou fazer. Espero que tenha uma área aqui fora que eu possa fazer isso. Ué, não tem mais mob nessa... Os caras não querem me enfrentar, não? Ué, aqui era pra ter um boss. Como é que nós ativa ele? Fangio amaldiçoado. Será que eu tenho que falar com o cara lá atrás, velho? Aí... Eu acho que eu tinha que falar com o maluco. Vamos, meu campeão. Por favor. Ué? Você não quer ir, não? Nossa, tem que vir aqui embaixo da parada. Esperar ativar. Aí a gente mata ele. Não é porque senão ele não passa, né? Ele tem medo de passar pelos bichos. Eu sou rug, meu amigo. Eu passo só assim na invisibilite. E agora vai chegar aqui, gente. Vai ter que matar essa outra galera. Ô, fiotes. Tem que ficar visível. Dá-lhe B.O.E. Dá-lhe B.O.E. Dá-lhe B.O.E. Não é B.O.E. Eu não sei se... É B.O.E. O nome do item que... Quando a gente pode vender, ele é um item não vinculado, né? B.O.E. É o best in slot lá. Best on slot. B.O.S. B.O.S. Best on equipe. Ah, agora eu não sei. O bom é que a gente mata super rápido os maluquitos. E já tá bem, já tá na metade. Ó, se vocês quiserem um lequezinho, tem lequezinho. Botinha. Ó, essa roupinha não tá feia não, hein? Ai, vamos matar esses caras aqui já. Quero ver se dropar montaria nesse vídeo. Caralho, eu vou ficar mais feliz que não sei o quê. Essa DG aqui é boa também. Essa raid, no caso, né? Porque você vai matando os caras e eles estão basicamente todo mundo junto. É, por eles estarem todos juntos, aí fica mais fácil. Acho que aqui tem que matar... Tem que só matar os bichos aqui. Aí vai descer o vacilão ali. Desce aí, meu parceiro. Tem que matar lá embaixo também. Meu Deus. Taca o gancho. Passa o sarrafo em todo mundo. Aí tem bomba pra não desviar. Já pegamos outro item verde. O bom é que cada item verde desse aqui, ó. Seis gold. Seis goldinho. Não é um negócio totalmente inútil. Chega aí. Nossa, esse cara morre sozinho. Cadê? Vou ficar tirando eles pra eles descerem. Vem cá. Não dá distância. Aí. Bora matar esse cara. Chique demais. Pega o lootzinho. Ué, cadê o boss? Tá bom, então. Hora de brincar, amigos. Amigos. Chega aí, meu amigo. Meu chegado, meu consagrado. Se você apertar shift J e você clicar no boss aqui e clicar em saque, você vai saber que ele dropa, tá, galera? Aí você pode ver. Ah, tem transmog legal? Dá um control click. Olha, a sombreira não é feia, não. É couro ainda, véi. Gostei, mano. Ó, ruguezinho já vai ficar bolado. Olha essa parada. Olha essa aqui também, mano. Cara, tem uns negócios bem massa nessa raid. Nem vai precisar rodar o dadinho. Veio a ombreira? Veio a ombreira. Veio uma das duas, né? Cadê? O cara tá usando pedra de ressuscitar ali. É isso. Vamos ver se ficou da hora essa ombreirinha. Ficou feia, não. Aqui a gente não pode sumar na montaria. E aí a gente tem que dar o... Correr pra poder... Dar uma acelerada, né? Fala aí, meu parceiro. Vambora. Aqui eu lembro dessa parte aqui. Tinha que ficar matando uns grupos de bichos pra cá, grupos de bichos pra lá. Aqui que eu vou começar a ficar perdido agora. Eu fui ali, então eu acho... A gente vai subir e matar aqui em cima agora. O cara vai apertar e vai... Aperta logo o botão. Na época do Pandaria era cheio dessas histórias, né? Dos provérbios de Pandaria. Vai, Kiang. Vai, Kiang. Muito conhecido pelas habilidades magistrais como arqueiro e ladrão. Ele roubava dos ricos e ficava com tudo. Para adorar os pobres, não, né? Ficava com tudo. Quem agora? Esse povo aqui? Vai lá atrás. Vamos, cambada. Pegando uns goldim aqui. Tenho que escolher um alvo. É um pouquinho demorado pra fazer isso, né, galera? Oito minutos já que estamos aqui. Se vocês fizerem o... Aquele pull lá no começo vai demorar um pouquinho mais ainda. Mas... Eu acho divertidinho, cara. Eu acho gostoso ficar fazendo essas paradas antigas. Ainda mais aqui que faz tanto tempo que eu não piso. Ah, eu tenho que ficar matando os... Everybody. Aqui tem um... Lembra na época que tinha que desviar disso aqui? Nossa, mano. Eu lembro disso aqui na época que valia fazer. Tá ali tensado. Olha o tanto de item, cara. Aí você já vai falando. 25, 25, 25, 12. E aqui tá aumentando, ó. E ali tá aumentando o nosso... O nosso gold final aqui. Isso é bom. Eu quero que tenha algum lugar que a gente possa sumonar a montaria pra poder vender, cara. Porque eu acho que não vai dar. Não vai dar. Já vamos usar aqui o nosso get over here pra dar um... Olha a poeira no céu. Vamos chegar pra lá. Estes salões escuros já não vêm pegadas há muitos séculos. A gente vai relembrando a historinha e tal. E aproveitando que a gente tá nesse clima aí, né, de caminhada temporal de Pandaria, nada mais legal do que a gente fazer um... Um... Uma retrospectiva aí. Olha aqui, uma coisa legal também, ó. Que eu acabei de começar com esse char. Já tô com quase 10k. Só nesses farmzinhos. Só nesses farmzinhos que eu tô fazendo. Depois a gente vai ter que matar um bonde aqui nessa parte. Mas agora eu acho que é o boss que vai tentar dar a montaria pra nós, mano. É o... É Legon. É Legon. Aqui, ó. Único. Ensina a evocar essa montaria. 1% de drop, eu acho, cara. 1% de drop. Vamos ver se é nesse vídeo que a gente vai ficar felizão. Ou não. Se não for também. Não tem importância. O importante é a gente descobrir umas maneirinhas de farmar uns gurizinhos aí. E fazendo isso aqui direto, mano. Rapidão. Vocês estão... Vocês estão ricaço. Já ativa aí nas configurações pra você dar o loot e já pegar todos os itens, né? Pra você não ficar meio... Pra você não ficar dependendo de ter que clicar em todos eles. Pra você não perder tempo. E aí? Cadê o trutão? Chega aí, pandinha. Essa batalha aqui é uma das batalhas que eu achava mais bonita, cara. Fica... Ficam os efeitos muito loucos. Pulsa de energia, mas é diferente de tudo que já vi. Fascinante. Nunca ouvi história de nada parecido. Os mogus sabem esconder bem seus segredos. Os mogus. Cara, como eu odiava esses mogus, velho. Principalmente naquela quest da capa que tinha que fazer. Você tinha que matar tanto. Eu que tenho que falar? Foi mal, meu vazeiro. Isso parece um terminal que controla o dispositivo. Quem fala que Goblin Hulk não fica bonitinho, velho? Meu Deus, mano. Fica muito da hora. A câmera cheia de segredos. Tá parecendo a... A câmera do Magni lá. E aí, agora a gente já pode pisar aqui. A gente já vira... Mano, olha essa batalha, velho. Era muito louco na época. Isso é muito louco, velho. Eu vou... Sem vergonha. Vamos lá. Esse aqui caía, esse chão, velho. Esse chão aqui, ele despencava. Aí você tinha que correr pra fora. Tinha que matar um Zad. Tinha que fazer um tanto de coisa. E aí, o que dava de galera caindo? Eu era o principal, né? Que ia lá pra baixo toda hora. A máquina foi destruída. E assim, o poder dos Mogus se enfraquece. Não veio a Mount. Não veio a Mount, mas veio... Esse machado, velho. Olha esse machado, que doido. Uma malha. Ó. Cara, não é feio os Mog não, viu? Parece que os Mogus recuperaram tecnologias titânicas ancestrais para esconder seu império. Agora a gente vai matar esse outro truto aqui. Estamos com 13 minutos de raid e a gente já tá... Ué, já acaba aqui a vontade do imperador. Já é o último, mano. Não é possível que é tão rapidinho assim. Em 13 minutos a gente vai e faz... Já tava esperando 40 minutos. Igual 30 minutos, igual ICC. Ai, ai. Vamos pegar um lootinho, um goldinho. Mas aqui não vale a pena, né? Tinha que ter grupado eles e matado. Não é... Inteligência superior. Goldizinho. Esperar o nosso amigo chegar aqui. Um doce. Um legítimo construto, Mogu. E funcionando. Não podemos deixar que isso caia em mãos erradas. Um exército infinito de abominações sem alma. Tremo. Só de pensar na violência que pode surgir de uma máquina assim. Você tem que destruir a máquina. Eu tô esperando só porque eu não sei se eu tenho que falar com ele ou falar com a máquina. Agora eu acho que... Ligue a máquina que eu tranco a porta. Então, beleza. Vamos lá. Tranca aí, meu mano. Mano, eu tenho saudade... Isso aqui é uma coisa que eu tenho saudade da época que a gente fazia. Porque é a época que eu mais joguei, né? Então, fazia isso aqui. Organizava o grupo. Fazia as paradas. Aí tinha que dividir as equipes. Uma hora um matava pro lado de lá. Outro matava pro lado de cá. Muito louco. Mano, eu tenho que falar de novo. Eu já falei. Você falou que você ligava a máquina, seu... Liga a máquina, então. Por que você não quer ligar a máquina? Uai, mano. Tô fazendo certo, não? Pra lá não é. O que que tem aqui? Aqui é por onde o cara veio, eu acho. Não tem nada. A gente tá perdendo um tempinho aqui porque eu não sei, né? O que que tem que fazer. Aqui não é nada. O que eu tenho que ativar e já pular lá no meio? Uau, ativei. Vambora. Vai, meu filho. Começa pra nós a luta aí, meu parceirinho. É disso que me irrita. Isso aqui... Você não sabe o que... Eu já matei todo mundo que tinha que matar. Matei lá. Matei pra cá. Matei todo mundo. O cara já tá aqui. Dali que eu vim. Eu tenho que usar alguma coisa que eu dropei? Não, né? Agora chega disso. Não, eu tô te cutucando porque você não faz nada. Aqui embaixo não tem nada pra fazer. Tem uns trem pra clicar aqui, mas eu não sei. Parece que eu nunca fiz isso na minha vida. Será que eu buguei a parada, manos? Nem a pau que tinha que fazer isso. Nem a pau que tinha que bater nesse negocinho. Eu nunca bati nisso, ué. É ele que ativou lá em cima. Vou ficar invisível aqui que eu não sei o que tá acontecendo. Ah, eu fiquei invisível. Resetou. Puta, que burro. Ai, mano. Que burro. Mano, eu fiquei invisível pra começar a fight e resetou o negócio. Desculpa. Foi sem querer. Agora o cara não tá aqui mais. Aí não vai startar. Vou bater aqui de novo. Vai aqui, né? Não dá pra bater mais. Nem lá dá pra bater. E o cara não tá aqui. Eu buguei o trem. Alô, galera de cowboy. Buguei a parada, manos. Buguei a parada. A hora que tinha dado certo, por que eu cliquei no botão do invisível, véi? Ele falou que ele trancava a porta, mas agora ele não tá aqui. Como é que se eu der um barra e load? Não vai adiantar nada, né? Cadê você, panda covarde? Vem aqui. Pra você startar pra mim. Caralho, véi. Ó, iniciei. Vou correr lá pra baixo. Tô lá embaixo. Aí, agora dá pra apertar os bagulhetes de novo aqui. Vamos ver se apertando isso aqui vai adiantar. Eu acho que não tem nada a ver com isso. Mas se for isso... Tomara. O pandinha não tá ali não, aquele covarde. Ah, eu dei barra e load e resetou o negócio. Era, batei aqui mesmo, gente. Batei em 5. Eu dei barra e load e resetou. O tempo da instância. Mas aqui, ó. E resetou o gold também. Meu Deus, que bum. Cara, eu ainda acreditava as coisas que eu faço. Mas, mano, o que vale é a intenção, né? O que vale é a intenção. Matar esses caras aqui. Aí a gente vai ver, basicamente... Eu já tô com 9k de gold. Eu tava com 8 e pouco. Já chegamos no 9. Tá bom. O gold de... Tem que ficar matando esses trutinhas? Que demora. A coragem do líder amor queima eternamente. Ai, tem escudo? Sem vergonha. Eu não posso ficar invisível. Eu só ficar invisível. Reseta. E eu tô coçando o botão pra apertar o botão do invisível ali. Tô coçando. Só isso que tinha que fazer. Só descer ali e falar com os trenzinhos. Então está feito. E não tanto. Quantas máquinas dessas ainda estão escondidas embaixo da terra? O quanto ainda desconheceram... Caraca, e esse tecido aqui? Ah, feio. Achei que fosse a ombreira. Hehehe. Ainda esteja longe de acabar. Ó, Maceezinho. Aqui, ó. Os transmog daqui são bonitos, galera. Pra quem tá correndo atrás de transmog aí... É um lugarzinho a se considerar. Eu dou mago a ombreira com o negócio aqui. Ficou mó feio. Isso aqui é um Hug Mage, mano. Hug Mage. E agora eu vou na loja depois pra ver se eu consigo vender essas coisas aqui. Eu vou deixar fora do vídeo porque eu não sei se realmente eu vou conseguir vender. Então no próximo vídeo eu dou um feedback pra vocês, tá? A gente fez. Não, eu vou sair da raid só pra poder... Onde que eu... Por onde que eu saio dessa raid aqui agora? Tinha que ter um portal, né? Será que se eu falar com esse trem aqui de novo eu consigo? Leva fora da raid, meu brodinho. Não. Não vai me levar pra fora da raid. Só conferir aqui se matamos todo mundo. Matamos todo mundo, então. 25 heróico. Vou dar uma pedra do regresso aqui. Vamos vender os itens e vamos ver se deu um goldinho bacana. Mas vai dar. Deu por... Ah, mas eu acho que com... Não sei. Pera aí. Será que ele vai somar as duas? Trai. Pode ser que eu não tenha perdido, galera. Pode ser que eu não tenha perdido esse... Por causa do reload que eu dei ali. Vamos ver. Se eu clicar aqui, ó... Ele mostra o histórico. Então a gente tem galerias Mogushan. Ah, aqui, ó. Ele já dá o total aqui. Então resetou aqui, mas ele me deu o total aqui embaixo. Graças a Deus não foi perdido. Tamo junto, crã. Aqui, a gente fez 1k e 600. Mano, fez mais que ICC. E fiz mais que Firelands, que foi 1k só. Então, o Trono do Trovão tá ganhando com 3k. E aqui tá com coisa. Vamos vender uns itens. Só que eu não vendi nenhum item na casa de leilão das outras raids, né? Então, se por um acaso eu conseguir vender dessa aqui, já vai ser uma graninha extra. O que é isso aqui? Eu vou car... Ó, ganhamos um... Um mascote. Ganhamos um mascotinho. Aparência de encantamento de arma. Ganhamos um aparência de encantamento de arma. Show! Show! A casa do Transmog fica longe, senão eu vou mostrar pra você aí. E vamos vender isso aqui pra ver quanto que deu de grana. Ó, deu uns... Deu uns itenzinhos que valeu a ida lá, hein? Ele já vende automáticos parado. Eu vou deixar só os verdes. Esse aqui, esse Transmog aqui é bonito pra caramba. Mas vende tudo. Eu acho que ele já vai automático lá pro negócio de Transmog. Assim que você dropa ele e ele seja pro seu personagem. Se não for, fodeu. Perdi. Vamos vendendo. Vende tudo. Os verdinhos eu vou deixar porque eu vou na casa de leilão só pra ver quanto que custa. Eu vou lá. Pra ficar mais completo esse vídeo aqui, eu vou com vocês lá na casa de leilão. Então, pra gente ver se realmente tá esse valor. Aqui, eu acho que eu já tô quase 10k por 3 gold. Não, não é possível que eu não tenha nada que venda por 3 gold. Vende. Não, não é pra equipar não, meu. Dá, depois eu vendo. Mas eu vou chegar no 10k. Nesse vídeo eu vou chegar no 10k. Vamos lá na casa de leilão. Ah, tem um leilão portátil aqui, cara. Nossa, você não sabe quanto você me ajudou. Fala com o leilão. Puts, grila que eu não consigo falar com esse leilão. Aí. Antes que o cara saia. Cadê? Arma. Vamos ver essa arma. 174 de gold. Chique. Vamos ver ombreira. Procurar. 200 e pouco. Ó, se eu conseguir vender por esses valores que estão aqui. 113. Tem alguma coisa que seja muito cara? Procurar. Ó, 300. Os caras estão vendendo tudo na faixa de 200 e 300. Isso aqui não tem. Vamos ver esse primeiro aqui. 59 de gold. 59 nem vale a pena. Talvez valha, né? Mas eu acho que ninguém compra. Tinha um que tava mil e cacetada? Qual que era que eu achei que... Vamos ver esse aqui. 200 e cacetada também. Acho que é esse aqui, ó. Não! Fica aqui. Esse. Vamos ver esse aqui. Nenhum item encontrado. Eu acho que era esse nenhum item encontrado aqui que tava mil. A arma. A botinha. 246. Vamos estipular uma média aqui. Se for vender esse aqui a 200 gold cada um. Imagina quanto que não dá pra fazer, manos. Né? Não sei se esse aqui eu coloquei. Já vai dar aí mais uns... Pelo menos 1k a gente consegue fazer. Mas não é todos os itens que vendem. Então qualquer coisa que sobrar a gente vende depois normalzinho. Manos, então é isso. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpa não saber o que eu tinha que fazer na última ali. Desculpa eu ter resetado a instância. Mas fica aí a dica do Adam. Pra quem não pegou o nome do Adam. Instância Profit Tracking. Tá? Pra vocês poderem ter esse gerenciamento aqui. Vocês podem resetar quando vocês quiserem. E farmem bastante gold. Porque é massa, né? Eu tô querendo farmar gold. Porque eu ainda tô no sonho de comprar umas montarias aí. Que custa 500k de gold por aí. E aí pra poder mostrar nas livesera, né? Mostrar que a gente tem alguma coisa também. Então vamos farmar. Que aí eu acho que é isso. É o mais importante. Se divertir fazendo também, né? Tentar pegar uma montariazinha. Quem sabe? Se a gente pega aquela montaria. Mas vamos lá. Vou fazer. Esse aqui é um vídeo de mount. Um vídeo de gold. Fica aí o plus pra vocês. Vocês podem tentar dropar 1%. Mas talvez vocês tenham mais sorte do que eu. Mano, muito obrigado. Tu tem que estar assistindo os vídeos aí. Desejo pra vocês uma ótima final de semana, né? Porque hoje tá parecendo segunda-feira. Tô com cara de segunda-feira. Mas a gente já tá entrando no finalzinho de semana. Então não sei se amanhã tem na vídeo. Mas segunda-feira tamo firme na caminhada. Beleza? Colégios, dando aquele abraço. A gente tá no escravo. Valeu. Tamo junto.